13 horas e 59 minutos, acho que pela primeira vez na história estamos entrando no ar com um minuto de antecedência, nada que também não tenha sido meio no grito, mas de qualquer maneira sempre acontece. Hoje é 21 de agosto, ontem foi dia 20 de agosto, ontem foi dia do maçom, nossos cumprimentos a todos os maçons do planeta, porque a maçonaria é uma entidade, é um grupo filosófico, é uma escola iniciática que existe no mundo inteiro, então a todos os maçons do planeta, nossos parabéns do programa Salutes pela passagem do seu dia ontem, dia 20 de agosto. Começa aqui mais um Salutes, o Salutes visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é a minha especialidade, e a UNI, interliga a acupuntura, as novas técnicas e tecnologias de medicina, saúde, qualidade de vida e bem-estar. E defendemos isso já há nove anos, vai fazer nove anos o nosso programa que está ao vivo, e a gente sempre defendeu desde os primórdios, desde o princípio de que a acupuntura, a base da acupuntura, que é o taoísmo, entre outros ramos, mas basicamente o taoísmo e os seus princípios seriam utilizados na medicina moderna e nas medicinas futuras. Era como se tivéssemos uma bola de cristal há nove anos atrás, porque é isso que nós temos visto, tanto os princípios da biofotônica, da orto biomolecular, das medicinas energéticas, quânticas e etc., todas têm um pé ou uma base nos princípios básicos da medicina tradicional chinesa, sobretudo da acupuntura. Hoje nós vamos falar sobre a acupuntura, brevemente sobre a sua história, acupuntura veterinária, acupuntura vegetal, enfim, uma série de procedimentos e técnicas e práticas da acupuntura. Eu tenho o prazer de receber aqui o doutor Evaldo Martins Leite, que é médico cardiologista, é acupunturista desde 1958, quando fundou a Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu tive a grata satisfação de formar-me, estudei lá, fiz formação reciclagem na Associação Brasileira de Acupuntura, que é a escola que eu recomendo para as pessoas que me procuram para estudar acupuntura. Então, hoje o programa promete muito, eu vou falar bastante sobre acupuntura. Convido você a ficar aqui, porque o programa Salutes é um programa que vive e existe em ressonância com a própria vida. E aí Doutor Evandro Martins Leite, eu tenho o prazer de recebê-lo aqui. Eu fui um amigo, professor, antes da acupuntura, professor de filosofia, professor de outras escolas. Depois me formou em acupuntura, foi meu grande professor de acupuntura. Era um médico cardiologista, estudou no Ceará, fez doutorado no Rio Grande do Sul, percorreu o Brasil todo. E em 1958 começou a fazer acupuntura. Vocês podem ver isso? Se em 1995 a acupuntura ainda era considerada charlatanismo, imagine em 1958 fazer acupuntura aqui no Brasil. É praticamente ser um desbravador. E tem uma pessoa que me falou recentemente que todos os desbravadores, todos os inovadores, todas as pessoas que fazem coisas novas, é como se tivesse um X nas costas, é alvo. E todo mundo vai lá e pá, pá, está querendo acertar aquele X, né? Porque mútuo está descômodo, é toda a filosofia, modo de pensar, modo de vida, de como se colocar no planeta, no mundo, enfim. Foi assim também em 1910. Muito boa tarde, doutor Evaldo, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor Evaldo, muito obrigado pela gentileza, mais uma gentileza sua de me convidar para bater mais um papo a respeito da cultura. E eu estou aqui à sua disposição para trocar ideias, para enfocar alguma coisa que provavelmente a população imensa, a população brasileira não sabe. Em suma, para dar minha contribuição nesse programa que eu admiro e que eu parabenizo pela qualidade que você sempre conduz. É, mas é um prazer nosso, viu, doutor Evaldo? Muito obrigado. O senhor, sem dúvida nenhuma, engrandece o nosso programa, engrandece a nossa audiência. Aqui eu já tenho a Thalita Maier, grande professor. Será um prazer em ouvir assistir o senhor, aguardando, ansiosa. É aluna da ABBA de Campinas, Thalita Maier, que já viu a nossa chamada. Já tem outras pessoas assistindo e todas as pessoas o reconhecem como uma grande autoridade no Brasil. Afinal, é isso que eu estava falando. Em 1958, se em 95 era charlatanismo, em 58 era o quê? Bruxaria? Me imagina em 58. Na realidade, foi um período realmente muito difícil. Difícil porque, apesar do meu interesse pela acupuntura, vem mesmo antes de me formar. Eu estava no terceiro ano médico, quando eu li alguma coisa a respeito da acupuntura. O entendimento do que seja realmente essa prática terapêutica tão antiga, o entendimento era praticamente nulo. Ou quando existia alguma informação, uma informação tão distorcida, que muitas pessoas levavam a crer que fosse realmente um procedimento mágico, o charlatanesco, o dingodo, de gente que se deixava iludir. Para aqueles que conheciam a computadora na profundidade aqui no Brasil, praticamente era ninguém. A não ser, aí é que eu vou esclarecer uma coisa que talvez as pessoas não saibam. Eu não sou o pioneiro, eu sou, digamos assim, um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Porque o pioneiro verdadeiro, mesmo na computadora aqui no Brasil, foi um alemão. Um alemão, Frederico Spett, este meu mestre. Eu digo com muito orgulho, Frederico Johann Spett, um alemão nascido em Luxemburgo, que a família dele foi expulsa da Alemanha durante o processo de nazificação. Se esse termo está correto, eu não sei. E então, a família do Frederico, que não era judeu, mas foram perseguidos porque pertenciam a uma entidade, a um partido político que foi o grande adversário político de Hitler, chamado Partido Católico do Centro. Quem quiser se inteirar melhor sobre isso, o Google dá informações precisas. Então, Frederico e sua família, deu para o Brasil, perseguido, de ir por Hitler. E aqui, ele começou a desenvolver uma prática que não era acupuntura ainda. Só depois da guerra, que ele voltou à Alemanha e fez a sua formação de acupuntura. Lá na Alemanha, por um aluno daquele que trouxe a acupuntura da China para a França, no começo do século XX. Voltando ao Brasil, ele começou a praticar acupuntura no Rio de Janeiro, em São Paulo, alguns dias no Rio, alguns dias em São Paulo, alternando no decorrer da semana. E resolveu fazer com que a acupuntura pudesse ser espalhada. Vou usar essa expressão, para todos aqueles, ensinando a todos aqueles que têm interesse em aprender esse método, ao contrário do que os étnicos orientais faziam em relação à acupuntura, que eram fechados. Antes do Frederico, a acupuntura era realmente totalmente fechada aqui no Brasil. Eu fiz muitos esforços no sentido de aprender a acupuntura com a ajuda dos orientais, dos japoneses, principalmente, dos chineses. Mas, infelizmente, não tive acesso, porque eles eram realmente muito fechados. O Frederico é vindo da Alemanha, alemão, mas, de coração brasileiro, ele se chamava Friedrich, mas, como eu estava, se chamava de Frederico, aportuguesando o seu pré-nome. Pois bem, o Frederico realmente é aquele que abriu a acupuntura, ensinou a acupuntura, ensinou a acupuntura para quem tivesse interesse em aprender, com o objetivo de beneficiar a população brasileira. E eu fui um dos beneficiados com essa visão do Frederico Spetsch, e posso dizer que foi, sim, um grande, no sentido numérico, um grande entusiasta da acupuntura, me associei ao Frederico, e disseminamos a acupuntura, em primeiro lugar, fazendo palestras no Brasil todo, e eu, como professor da Santa Casa, que era, professor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, eu tive facilidades, talvez por isso que você julgue que eu tenha sido pioneiro, não fui o pioneiro, foi um dos pioneiros, o pioneiro maior, foi o Frederico Spetsch. O Frederico era maço-terapeuta, depois ele fez fisioterapia. Exatamente. Na área médica, quem botou a cara para tomar a tapa foi o senhor mesmo. Ah, bom, isso é verdade. E como tomei, ainda dói, viu? E como? Ah, e como tomei. Fui processado pelo fato de fazer acupuntura. Fato processado por ensinar leigos. Fato foi processado em primeiro lugar, porque fazia acupuntura como médico. Segundo, fui processado porque fazia, ou melhor, lecionava acupuntura para não médico. Isso aí é um negócio meio esquisito. É, é meio contraditório. Meio não, totalmente contraditório, né? Quer dizer, médico que faz acupuntura não pode, médico não podia fazer acupuntura. Isso. Tá bom. Então, aí médico faz, aí ensina acupuntura para não médico também. Aí é proibido, porque também não pode. Isso. Mas como assim, né? Então... Se for o bicho velho, é se ficar o bicho polo. É, bem interessante. E aí, em 58 era isso. Aí começou... Vocês fundaram a aba, né? O Frederico Especi. A Associação Brasileira Acupuntura foi fundada em 23 de novembro de 1958. Por aqueles que participaram do primeiro curso de acupuntura aberta que o Frederico deu aqui no Brasil. Inclusive o saudoso ali. Inclusive o saudoso ali, teto escondei, era médico e, consequentemente, não tinha tanta facilidade de ir acupuntura para as populações, de ir para os grupos da área da saúde, como eu tive. Agora ele foi um dos maiores, um dos maiores acupuntores que o Brasil teve. E graças a ele, eu digo de uma maneira tranquila, graças a ele, a acupuntura do Tom Loteiro, foi facilitado o desenvolvimento com a colaboração preciosa desse meu querido amigo, que infelizmente já se foi. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né, doutor Levaldo? Mudou para melhor em alguns aspectos, mudou para igual a outras. Enfim, orou algumas coisas. Umas terceiras. Isso. Infelizmente, ainda não temos uma aceitação total. Primeiro, não temos uma aceitação total da acupuntura como método eficiente. Ainda não existe. Não existe ainda. Apesar de que, muitas vezes, eu acredito que não temos ainda uma aceitação geral da acupuntura como método terapêutico eficiente, mas por uma questão de bloqueio psicológico, para evitar que aquilo que não é de conhecimento, do domínio de determinados grupos ou de determinadas pessoas, aceita aquilo que não conhece. Então, fica difícil abrir a cabeça. As pessoas nem sempre têm a mente aberta para aceitar aquilo que não conhece, aceitar aquilo que é novo, aceitar aquilo que é novo no sentido de chegar ao conhecimento a ele. Porque a acupuntura tem muito chão no passado. Cinco mil anos é o mínimo que se diz. Bem mais que isso. Bem mais do que isso. O que é muito engraçado, não é, doutor Levaldo, é que o pessoal pergunta, eu uso até uma frase sua que eu aprendi no curso de formação. O pessoal pergunta, para que serve a acupuntura? Eu falo, olha, tirando conta fraca no banco, conta pequena no banco, o resto, a acupuntura pode ser utilizada para praticamente tudo, não é, doutor Levaldo? Tudo. Tudo. A acupuntura não visa exclusivamente tratar a doença. A acupuntura visa, basicamente, tratar o doente. Eu preveni até, nem o doente, prevenir a doença. Prevenir a doença, que é o maior objetivo da acupuntura. E cuidar do doente como um ser integral, corpo, alma e espírito, fazendo com que ele possa se equilibrar, se ajustar, se organizar e ter uma vida saudável, mais feliz e mais tranquila e mais prolongada. Não só saudável, mas prolongada. Se você fala em 1958, nós vamos fazer agora 60 anos, no próximo ano, um grande congresso, esperamos que seja sucesso absoluto, comemorativo dos 60 anos de fundação da APA. Por que 60 anos? Por que destacando 60 anos? Porque para a medicina chinesa, para um milhão, para a cultura chinesa, 60 anos corresponde ao nosso século. É como se fosse um século de existência. 60 anos, 60 anos é um padrão numérico muito importante para toda a tradução chinesa e, particularmente, para a cultura. Por que um século, doutor? 60 anos? Exatamente. O padrão 60, que a cultura chinesa utiliza, é baseado em dois princípios fundamentais. Primeiro, a questão que são cinco os elementos formadores de tudo que existe no período atual em que a humanidade passa. Ou melhor, que é o universo que passa. Segundo, os canais energéticos do corpo, do indivíduo, do corpo humano, são dois. E a combinação de 12, 5 a 5, dá um total de 60, em primeiro lugar, é isto. E, segundo lugar, o seguinte, a vida humana, por exemplo, para a medicina chinesa, poderia, deveria, poderia ser estendida até 120 ou até um pouquinho mais, mas arredondando os 120 anos. Em quatro períodos de 30, 30, 30 e 30 anos. Dos 0 aos 30 anos, infância, adolescência e juventude, em que o enfoque deve ser aprender, infância, adolescência e juventude, até os 30, dos 30 aos 60, realizar aquilo que aprendeu nesse período que chamamos de mocidade. Dos 60 aos 90, esse período em que eu estou, corresponde à maturidade, eu estou na maturidade. Porque a velhice, para a medicina chinesa, começa somente a partir dos 90 anos. Na maturidade, você passa adiante, você ensina. O objetivo seu deve ser de mostrar a sua experiência aos outros e que os outros usem, aproveitem aquilo que você aprendeu. Aproveite das derrotas que você teve e aproveite das vitórias que você obteve. E a partir dos 90 anos, você deve continuar a aprender, continuar a realizar, continuar a ensinar e usufruir também. Eu não sei como é que o velho de 90 anos em diante vai usufruir, o que é que vai usufruir, mas a artina tradicional recomenda. O senhor está com quantos anos? Estou com 87. 87 anos de muita luta. Muita luta. E ainda hoje, viaja o Brasil todo para dar aula, para Cuiabá. Enquanto a condição física e psíquica e mental, pelo menos eu penso. O Brasil inteiro dando aula, né? O Brasil inteiro, exatamente. Agora, o senhor estava falando, com o qual eu concordo e eu sempre defendo, não só aqui no programa, mas também no consultório, sobre essa característica da acupuntura de ser muito mais preventiva do que curativa, embora seja curativa, sim, para todos os males, porque como trata o indivíduo, não trata a patologia e tal, é totalmente diferente das especialidades ditas médicas. A gente não trata a doença, a gente trata indivíduos. Exatamente. E essa dificuldade no consultório, doutor Eduardo, que no país da pílulazinha, do remedinho rápido, da publicidade na televisão, no rádio, compre isso, compre aquilo, tome dor de cabeça, tome isso, tome aquilo. As pessoas estão nesse padrão norte-americano de consumo rápido, para se aliviar de algumas dores, de alguns sintomas, sem saber que aquele sintoma, aquela dor, é um grande alerta de que algo não vai bem no indivíduo. A pessoa está ficando doente, porque está um espírito querendo corrigir, você vai lá e tira o sintoma. E o sintoma é só o indicativo. É só o indicativo e ele é mais absolutamente importante para saber o que ele está querendo dizer. Perfeitamente. Então, nesse país que a gente está acostumado a tomar as bolinhas, é muito difícil a gente defender a política da medicina preventiva. Antes que tudo, a acupuntura é preventiva. Como é que a gente faz isso na prática, no seu consultório, doutor? As pessoas estão mudando? Estão mudando. Felizmente, essa mudança já é evidente. Grande número, grande número de pessoas. Te elégio? Principalmente aquelas que ou se beneficiaram diretamente com a acupuntura, ou então conhece alguém da família, algum amigo, algum conhecido, que tenha se beneficiado da acupuntura e sabe a acupuntura da sua profundidade. Essas pessoas procuram a acupuntura com regularidade, pelo menos uma vez em cada estação do ano, para que, fazendo o equilíbrio energético, após um diagnóstico preciso e que usa aí para o diagnóstico análise dos pulsos, fazer uma prevenção daquilo que qualquer, de qualquer tipo de patologia, de qualquer tipo de doença, de qualquer tipo de desequilíbrio. Então, o indivíduo que faz a acupuntura com regularidade, pelo menos uma vez em cada estação do ano, é um indivíduo que goza de uma melhor saúde. E se porventura, por um motivo qualquer, adoecer, o adoecimento dele será curado com muito mais facilidade e com muito mais presteza, com muito mais presteza, muito mais rápido, com um sofrimento muito menor, se porventura ele tiver feito a acupuntura com ar, independentemente da patologia que ele apresentar. Se me permite também, nas doenças crônicas, os episódios são muito mais espaçados e as crises menores, não é? Perfeito, também. Nas doenças crônicas, eu digo, seria obrigatório entre eles. Se fosse possível a gente obrigar, não é? Então, isso é uma brincadeira minha. Como também, uma outra coisa importante seria a acupuntura na gestante, para que o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento do feto seja o melhor possível, de forma que a criança cuja mãe fez a acupuntura com regularidade, não tem qualquer gestação, é uma criança que nasce em muitas melhores condições de saúde física, psíquica e mental. Isso é inegável. Aliás, essa é uma experiência que eu costumo falar para as pessoas, quando me perguntam se pode fazer acupuntura gestando. O Dr. Levalo tem experiência de conhecer pacientes que já tinham filhos e que nas gestações outras fizeram acupuntura e os filhos nasceram mais bonitos, mais inteligentes e melhor biologicamente. Sim, são todos os pontos de vida praticamente, todos os pontos de vista praticamente. E esse é um atestado importante. São crianças de muito mais, digamos assim, de muito melhores condições de saúde física, psíquica e mental. Crianças mais ativas, crianças mais inteligentes, mais vivas e, como você está dizendo, até mais bonitas. Até mais bonitas. A acupuntura faz bem à saúde e à beleza também. Eu quero agradecer para as pessoas que estão assistindo aqui, que é o Jailto Lima, o Neto Fiusa, a Mônica Mendonça, a Marulete, Marina Nardelli, Lilian Ipaves, Glau Alves e Cláudia Gaeta. Pelo menos as pessoas que se manifestaram aqui, tem outras pessoas assistindo. Tem um recado da Flávia Seron, de Campinas também. Que pena que não poderia assistir ao vivo. Um grande abraço, Boldan, e ao nosso querido professor Evaldo Martins Leite. Agradeço tudo, de minha parte, aquelas pessoas que me citaram pessoalmente, o nome pessoalmente, alguns alunos até. É, sim. E aquelas pessoas que não me conhecem também, mais ainda, talvez. Muitos alunos da ABA, do Brasil todo, seguem o nosso programa, doutor Evaldo. Eu sempre falo. Eu estimulo, eu falo, eu falo, eu digo. Quando eu tenho contato com os alunos, eu falo sobre o seu programa. Eu falo sobre o seu programa. E digo a qualidade do entrevistador. É, isso aí já. Isso aí já. Precisaria ter uma... Passar o filtro nisso aí, doutor. Passar o filtro nisso. É preciso, doutor Evaldo. Doutor Evaldo, nós estamos numa iminência, nós, algum tempo atrás. Eu até participei da diretoria da ABA com muito mérito. Foi um período muito importante da minha vida. Quando estava um processo de regularização do ato médico. Infelizmente, ele não foi aprovado por conta de que ele estimulava ou estabelecia em determinados capítulos que a acupuntura seria uma exclusividade médica. Que é um absurdo. É uma coisa absolutamente fora de nexo e etc. E a gente explica por quê. Eu mesmo me formei na ABA, cheguei a dar aulas na ABA, inclusive para médicos. E a gente sabe que, tanto aqui no Brasil quanto na própria França, o Sully Edmohan não era médico que trouxe a acupuntura para a França. Frederico Spett, que trouxe para o Brasil, também não era médico. Quer dizer, eu não sou médico. E a gente deu aula para médicos que apresentam e aprendem na faculdade um estudo mais cartesiano e newtoniano que não cabe dentro do compêndio da acupuntura. E a gente sabe que, novamente, tem outros movimentos que estão querendo restringir a acupuntura a determinados profissionais. A acupuntura, a gente sempre tem defendido aqui, vamos defender sempre. Ela deve ser praticada por quem sabe fazer acupuntura. Isso não é fisioterapeuta, não é dentista, não é psicólogo, não é médico, não é farmacêutico. Quem sabe fazer acupuntura, independente da formação que teve. Pode ser maçoterapeuta, inclusive. Desde que faça competentemente. O que o senhor acha dessa posição, doutor Ivano? Eu endosso em todos os aspectos, gênero, número e grau, o que você acaba de dizer. A acupuntura deve ser feita para quem sabe, que conhece a acupuntura, que tem uma formação adequada na acupuntura. A acupuntura não se fundamenta, a acupuntura é de qualidade, não se fundamenta nos princípios que a gente estuda nas nossas faculdades ocidentais. O método da acupuntura não é o método cartesiano, como você acaba de dizer. Nós usamos muito o raciocínio analógico que a medicina cartesiana praticamente despreza. É muito importante que se saiba disto. Quer dizer, o fato de um indivíduo ter uma formação como um médico, como eu, como muitos, não significa dizer que sejamos melhores do que aqueles que não têm essa formação acadêmica. Existem excelentes acupunturistas médicos reconhecidos, mas existem péssimos acupunturistas médicos. Como, igualmente, existem excelentes acupunturistas não médicos, como, também reconheço, existem péssimos acupunturistas não médicos. Porque o que depende da qualidade profissional da acupuntura é a sua formação. Depende daquilo que ele sabe, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele tem já, inclusive, inclusive experiência pessoal ou experiência dos outros. Porque o indivíduo não necessariamente precisa ter uma experiência num determinado assunto para se desempenhar bem o papel daquele assunto. Ele pode apresentar um trabalho excelente usando aquilo que os outros passaram. Passaram dificuldades, passaram dissabores, mas passaram também alegrias com os resultados que eles obtiveram. Use a sua experiência pessoal, mas aprenda também com a experiência do outro. Aplique a sua experiência pessoal, repita a sua experiência pessoal. E, acima de tudo, como diz a acupuntura, use a sua intuição baseada naquilo que você conhece, logicamente. A intuição também é um procedimento que deve ser incluído dentro do trabalho que o acupunturista deve realizar. A intuição. Contanto, porque se for intuição, não vai colidir com aquilo que ele sabe. A intuição está relacionada com aquela consciência maior que o acupunturista chama de consciência do Shen. Shen, que está relacionado com alguns aspectos que o acupunturista estuda e aprende. Então, a acupuntura não depende de uma formação nessas academias que nós temos aqui no Brasil. Não é um discurso acadêmico. Ou, pelo menos, não é ainda um discurso acadêmico. Porque a academia ainda não aceita aquilo que não é baseado no que é ciência cartesiana. O que foge, o que foge da lógica cartesiana, a ciência ainda não aceita. Aceitará um dia. E esse dia cada vez mais se aproxima. Porque já existem ramos, já existem setores, setores científicos, setores da ciência, que estão admitindo a existência de alguns princípios da cultura tradicional. Inclusive, a questão fundamental, que é a questão da chamada energia... Ancestral. Não, não só a energia ancestral. A energia vital. A energia vital. E você apontou aí dois tipos de energia vital, que é a energia defensiva e a energia ancestral. Certo? Isso aí, a ciência, aos pouquinhos, ou pelo menos, grande número de cientistas, aos pouquinhos, estão admitindo, estão aceitando, estão já difundindo, já difundindo, mesclando o que será o objetivo maior, segundo eu penso, mesclando o conhecimento tradicional com o conhecimento moderno. Não há, a rigor, nenhuma contradição entre um e outro. O que deve haver é uma complementação, o que deve haver é uma adição do conhecimento tradicional ao conhecimento moderno. Aliás, muita coisa. O conhecimento moderno já era do conhecimento tradicional durante muitos e muitos séculos, e eu posso dizer muitos e muitos milênios. uma série de coisas, como a identidade entre matéria e energia. A identidade entre matéria e energia que o Einstein fala, os contos que estão falando agora. Os contos já estão há milhares de anos, por exemplo, e tanta coisa mais. Não, a gente tem feito aqui, doutor Levaldo, alguns programas recentes sobre desbiose intestinal. agora a medicina está falando, não, tudo começa no intestino. Olha, os chineses falam isso há 5 mil anos. O intestino delgado é acoplado no coração. Ele é meio que o fogo, onde é a sede do Shen. Perfeito. Quer dizer, agora a medicina fala, agora a ciência descobriu que tudo começa no intestino. Eu falei, poxa vida. E a ideia de que o intestino também tem componentes do sistema nervoso central, isso é como moderno aqui na ciência. Olha, nós já aprendemos isso há quanto tempo atrás, doutor Levaldo? Milhares de anos. Então, quer dizer... Mas eu acho que essa união, essa simbiose, vou dizer, essa simbiose entre o que a tradição nos ensina e que o modernismo está redescobrido para eles, porque isso aqui é coisa... da ciência milenar. Não só chinesa, mas outras filosofias, outras culturas também já ensinam isso, como, por exemplo, a cultura indiana, a cultura da Índia. E aqui entre nós, por exemplo, se você usar a tradição azteca, inca, maia, você tem muita coisa de acupuntura. A tradição azteca, inca e maia. Inclusive de acupuntura. E acupuntura, inclusive. Inclusive de acupuntura. A Thalita Maia está assistindo o nosso programa, grande professor, doutor Levaldo. Marli Kischi, também, boa tarde. A Gracinha Picanço. Tem feito mais dois compartilhamentos. As pessoas estão curtindo o nosso programa. Se quiserem, pode fazer comentários na página na baldan.johncarlos, tá? Marlete, Marina, na verdade, já falei. Vocês podem escrever comentários aqui na página. Para mim ou para o doutor Levaldo. Para a gente, para o Levaldo, responder. Eu prometi na chamada de hoje, doutor Levaldo, que a gente ia falar brevemente da história da acupuntura. Falar um pouco também da... Eu, recentemente, lá na... Eu moro num condomínio. Recentemente, tinha umas árvores no pé, atrás do pátio ali dos prédios. E aí foram depredadas essas árvores. Eles queriam podar, mas, na verdade, depredaram. E eu, como sou muito quieto, né? Eu gosto muito de injustiça. Eu chamei a polícia florestal. Fiz uma denúncia pública. Mandei uma carta para o síndico. As pessoas... Ai, mas quem chamou? Falei, fui eu. Eu que chamei a polícia florestal. Quem não gostar pode... Ah, meu apartamento é tal, meu telefone é tal. Pode me procurar lá. E eu fiz uma denúncia mesmo. Porque não foi hipótese. Eles depredaram as árvores. Foi uma coisa absurda. É, eu sei bem como é. Sabe como é, né? O pessoal põe uma faca na mão de um... De um Zé Mané aí e manda cortar as árvores. O cara segue cortando sem saber de nada, nem por onde, nem por quê. Isso. Eu trabalhei junto com agrônomos. Eu fui repórter na área do rural. Eu conheço muito a questão da agronomia, etc. E aí eu coloquei um preguinho, que eu aprendi na água, como fazer acupuntura vegetal. E aí choveu. E aí eu publiquei uma foto, três dias... Um prego... Um prego, três dias e três brotos. Foi isso que eu publiquei. Eu coloquei um preguinho num nó da árvore e saíram três brotos ali, porque choveu nos dias subsequentes, e três dias foram três brotos. Aí eu falei assim, para quem não acredita em acupuntura, acupuntura vegetal. E aí teve uma série de comentários e tal. Prova concreta, né? O preguinho estava lá três dias e três brotos. Interessante. E aí eu prometi para os internautas que eu iria fazer uma entrevista com o doutor Evaldo sobre acupuntura vegetal. Isso mesmo, doutor? Você que foi praticar melhor. Esse também você foi o pioneiro. Esse não tem ninguém. Não, mas descobrimos isso. Descobrimos. É, isso aqui é uma descoberta nossa, nossa beira mesmo, né? E interessante é o seguinte, falar sobre acupuntura vegetal. Eu estive anteontem com um finicultor de Portugal, que ele produz um vinho muito especial, e ele está altamente interessado em aprender acupuntura vegetal para ver se melhora a qualidade das uvas, para ver se melhora a qualidade do vinho. Então, é. Com certeza vai melhorar. Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos experiências interessantes com o café, né? A qualidade do café melhorando lá no sul de Minas, por exemplo, lá em Iruoca. Nós temos uma experiência muito interessante também em desenvolvimento, é acupuntura na aceitona. Na Iruoca também. e na Iruoca também. Nós temos experiências interessantes em crescimento, para fazer com que a árvore de reflorestamento cresça mais rápido, e, consequentemente, o corte pode ser antecipado de muito, muito tempo. Nós temos em Giparaná, uma pesquisa a respeito disso. Nós temos na Bahia, uma pesquisa que está em andamento para melhorar a produção de manga. Manga. Mangas. Agora, não só acupuntura vegetal é que nós descobrimos aqui no Brasil. a descoberta brasileira também é a comportura do solo. Porque, como vocês sabem, o Baldam, a medicina chinesa, a cultura chinesa, acredita que o planeta, a superfície do planeta, se comporta como se fosse um ser vivo. É a hipótese Gaia que a ciência está começando a aceitar. Então, ele diz o seguinte, que quando as energias do céu e a energia da terra se unem, formando a energia base da energia ti, que é a energia vital, que vai nutrir as plantas, essa energia se distribui em canais na superfície do solo, a uns 20 centímetros, mais ou menos, em média, a partir da superfície. Você tem os canais de energia, que são os chamais, que eles chamam de veias do dragão. Então, a gente está desenvolvendo também a acupuntura no solo, para ver se no solo você consegue ajudar também as plantas. E se você associar uma coisa à outra, os resultados, inegabilmente, são melhores. Desde, por exemplo, casos que em algumas regiões aqui no Brasil nós desenvolvemos, em campos de futebol. Campos de futebol em que a grama não está crescendo adequadamente. Faz a acupuntura no solo e a grama vem com a vivacidade, eu digo vivacidade, no sentido de vitalidade. Como é que a gente identifica, doutor, eu falo com esses meridianos no solo? Aí é que são as dificuldades que nós encontramos. Nós não sabemos. Não, né? Pelo menos eu não sei. Quem sabe alguém, alguém que não seja ligado à acupuntura diretamente, mas algumas pessoas que têm algum tipo de qualidades que nós na acupuntura não temos. O que eu faço, o que eu faço, o que recomendo, é que você use as linhas do magnetismo terrestre, que deve mais ou menos acompanhar a linha das... dos meridianos terrestres. Não dos meridianos da geografia, dos meridianos da acupuntura. Então, eu sugiro que se faça norte, sul, leste, oeste e centro. Porque, como você sabe, a acupuntura diz que nós não temos simplesmente quatro distações, quatro pontos cardiais. Quatro pontos cardiais. Norte, sul, leste, oeste. A acupuntura acrescenta um quinto, que é um centro. O local mais importante dos pontos cardiais é aquele onde você está. Consequentemente, você tem norte, sul, leste e centro. Então, o que eu recomendo? Uma distância dependendo do tamanho do solo, você coloca estacas ou vergadões que penetram cerca de uns 20 centímetros no solo com uma distância de uns três, cinco metros entre um e outro. Norte, sul, leste, oeste. Sempre norte, sul, leste, oeste. E o centro, o local onde você está. Então, a gente tem tido, obtendo, já temos obtido respostas interessantes em floriculturas. Nós começamos essa pesquisa em Cuiabá. Começamos com a floricultura, com o produtor de um agricultor que fazia, que tinha plantações de rosas, roseiras. A quantidade de rosas que é aumentada pela produção, pela estimulação do solo correspondente é muito boa. Norte, sul, leste, oeste, centro, é cada, sei lá, cinco metros, cinco metros. e fazendo acupuntura vegetal, diretamente, se quiser, nos ângulos internos da inserção dos galhos no tronco. Aí é para enraizar. Não, aí é para dar, o enraizamento se sai, independentemente do local que você coloca, tanto no ângulo interno da inserção dos galhos no tronco dos ramos dos galhos, tanto lá de dentro como lá de fora desse ângulo, o enraizamento aumenta. Agora, a parte interna aumenta a quantidade de flores, frutos e sementes e a parte externa aumenta a velocidade de desenvolvimento do caule. Do caule e de galhos também. E de galhos, exatamente. A copa de um monte de água. É, eu tenho feito na externa e diante disso eu saí como um maluquinho dos preguinhos e do martelo. Depois disso eu peguei um monte de pregui na boca e saí martelando o preguinho tudo quanto era árvore e ainda tem indicado para os jardineiros que não mexe por causa disso, isso aqui é acupuntura em árvore. Eles olham para você assim, você imagina, você pode imaginar a cara dos jardineiros. É. Isso aqui é acupuntura em árvore. Ele olha assim com aquela cara esquisita. Day by day. Mas, enfim, eu continuo fazendo. Mas, olha, é só isso, é uma coisa simples que qualquer pessoa pode fazer na sua casa, na sua horta, no seu jardim, no seu sítio, na sua fazenda. Só que nós temos ainda uma pesquisa a ser conduzida, no caso, por exemplo, de feijão, em que se a gente usa um lote de feijoeiros faz com que o grão dos feijoeiros tratados tenha uma melhor qualidade e que, negativamente, tem os grãos de um feijoeiro tratado em relação a um feijoeiro não tratado na mesma região, no mesmo solo, na mesma irrigação, na mesma insolação, os grãos são melhores, a quantidade de grãos por vagem é maior e o peso médio dos grãos dos feijoeiros tratados é, inegavelmente, acentuadamente, melhor, maior e, talvez, a qualidade da semente. Isso aí é que nós estamos ainda em pesquisa. Será que essa qualidade, esses grãos mantêm a qualidade da semente para as gerações seguintes? Ainda estamos aí em processo de pesquisa. De avaliação, né? De avaliação. Mas, com certeza, hoje, pela fenotipia, o pessoal tem achado, ativamente falava-se que o DNA é imutável. Hoje sabe-se pela epigenética que você pode disparar ou não determinado tipo de característica genética. E hoje sabe-se até que o meio ambiente pode modificar características genéticas também. talvez possa ter um melhoramento no passar do tempo. Essa é a esperança que a gente tem. Agora, precisa fazer uma pesquisa que não é tão simples do que ela existe. Nem rápida, né? Nem tão rápida. Nem tão rápida, exatamente. Embora que, no caso do feijoeiro, que eu já tei, a vantagem do que o feijoeiro vai fazer pesquisa e coltora no feijoeiro é que o ciclo de produção do feijão é curto. Um mês e pouco você já tem completado o ciclo desde a a a semente do solo até o grão colhido. Eu lembro que no curso de formação o doutor Levaldo só havia se referido a duas plantas não sei se eram eucaliptos eram duas ruas em que era feito uma rua foi praticada acupuntura e outra não. Que diz que tem um crescimento muito dispare. Era isso? Era o carisma? Não, isso aí é uma pesquisa feita por um nosso lá de Curitiba. Ele comprou um sítiozinho perto de Curitiba lá em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais para aquele que não conhece é o local onde fica o aeroporto. É subúrbio praticamente. Quer dizer, a grande Curitiba que é uma cidade maravilhosa. Curitiba é uma cidade ímpar aqui no Brasil. Então ele comprou e a casa onde ele morava recebia muito durante o inferno aquele vento sul chamado Minuano que o negócio mal trata na verdade. E então ele para se proteger do Minuano lá em casa dele ele teve a ideia de plantar eucaliptos alternando filas. Não foram só não foi só uma foram algumas. Algumas. Uma tratada com acupuntura outra não outra tratada outra não. Então as tratadas cresceram rapidamente e defendiam segundo ele segundo esse amigo aluno defendiam o Minuano que vinha de cima e os não tratados cresceram menos e defendiam o Minuano que vinha de baixo. Foi um negócio interessante. Muito interessante. É interessante não só a ideia dele de se proteger dessa forma quer dizer fazendo e não fazendo alternadamente mas também para mostrar que realmente a acupuntura acelera o desenvolvimento da planta acelera o desenvolvimento da planta e no caso da criança que deveria se fazer obrigatoriamente também a acupuntura da criança para melhorar as suas condições de desenvolvimento. Criança cresce melhor é uma criança que vai se desenvolver melhor na escola mas é acupuntura e na criança não necessariamente a gente usa como você sabe muito bem não necessariamente a gente usa agulha podemos estimular de outra forma. De várias formas inclusive com o próprio dedo inclusive com a unha com uma carretilha essa carretilha de marcar roupa por exemplo Carretilha do que? Para marcar roupa Ah sim Aquelas de criança também que tem preguinhos e tal preguinho não na verdade os dentes para onde vai a acupuntura hoje doutor Evaldo? A acupuntura eu acho que vai para para o vamos dizer assim o ponto mais alto do tratamento o tratamento é da prevenção aqui no Brasil está crescendo de maneira espantosa explosiva nós temos o crescimento da acupuntura não só do ponto de vista da aceitação por parte do pessoal da área da saúde médicos dentistas veterinários fisioterapeutas etc mas também da própria população a população está tomando conhecimento de que a acupuntura é boa infelizmente ainda não poucos sabem desse papel profilático que a acupuntura tem mas aos pouquinhos depois vai crescendo e acredito que aquele slogan de acupuntura medicina do passado medicina do presente medicina do futuro isso vai se prestar vai vai vamos dizer assim vai vai se constatar muito bem aqui no Brasil dentro de pouco tempo estamos só aqui no Brasil no mundo todo a acupuntura está crescendo no mundo todo praticamente no mundo todo aqui no Brasil de uma maneira muito evidente talvez se você compara de todos os países em desenvolvimento talvez seja o país em que a acupuntura está crescendo com mais rapidez entre várias polêmicas que o saúde se levanta doutor Evaldo uma delas foi que eu fiz um programa aqui falando que a acupuntura francesa é mais chinesa do que a acupuntura da China porque a acupuntura francesa visa resgatar a acupuntura mais tradicional que quando chegou Mao Tse Tung lá na China por conta da reforma cultural acabou perseguindo e persegue até hoje os monges tauístas e etc essa perseguição já desapareceu praticamente sim mas a acupuntura não a acupuntura perdeu a acupuntura perdeu e perdeu muito um amigo um aluno quer dizer um dos nossos professores dos nossos bons professores o o o o o o olha na ano passado o governo final me convidou para eu passar três meses na China pagava todas as despesas para mim e para minha mulher para acompanhar um curso de acupuntura que eles estavam querendo fazer um curso de acupuntura rápido para pessoas de língua portuguesa Então fizeram um convite para pessoas de Angola, alunos de Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, São Tomé e Príncipe, pessoas que podiam, melhor que falavam português, eles queriam pelo menos dar umas noções a respeito do computador e queria que a minha presença lá para ver se eu acompanhava esse curso e poderia opinar o computador. Eu não pude ir por motivos pessoais, mas indiquei, perguntei a quem gostaria de ir, quem tinha disponibilidade de passar três meses na China, porque nem todo mundo pode passar três meses sem ter os seus proventos garantidos aqui no Brasil. E o Mauro, ele se propôs a ir, só que lá ele viu a acupuntura atual que a filha ainda está fazendo. É uma acupuntura, digamos assim, que funciona, porque a acupuntura, mesmo a acupuntura mal conduzida, pode dar respostas satisfatórias. De forma que ele chegou lá para ver como era o curso, ele terminou dando o curso, parte do curso, dando aula ao Mauro, que você conhece. Sim. O Mauro é, quer dizer, não decepcionado, constatado aquele que já sabia que era acupuntura atual, não é acupuntura taoísta, é acupuntura maoísta. Que é pior do que a acupuntura francesa e a acupuntura que nós fazemos aqui. A acupuntura francesa é taoísta. A acupuntura que vem de Soleil de Morin, que é esse grande, grande herói, no meu modo de ver, o grande herói da acupuntura ocidental, chama-se Jorge Soleil de Morin. O grande herói da acupuntura brasileira chama-se Johann Frederico Spett. Então, o que eu falei está certo. A acupuntura francesa é melhor do que a da chinesa. Não tem nem dúvida. Então, diante disso... Espera aí, um momentinho, eu faço uma observação. Aquilo que ele viu, pode ser que existam algumas coisas, pode ser que existam lá escondidinho, lá não sei onde, nos... Nos cantões, nos cantões, nos... Pode ser, mas assim, oficialmente... Não, oficialmente a acupuntura... O Mauro fez uma coisa que eu achei que valeu a pena, porque a acupuntura trouxe para a China aquilo que a China, em grande parte, aquilo que a China é hoje. Mas a acupuntura, para ser praticada, precisa de uma formação, pelo menos de dois, três anos ou mais, né? Ou mais, eu tenho, sei lá quantos, quase 60, e tu continua estudando acupuntura. Mas, para fazer a prática atual, pelo menos uns dois anos, para que o indivíduo tenha uma formação. Mas, quando o Mauro Chico não tomou conta do país, a população chinesa está em uma situação precaríssima de saúde. Ele, então, ensinou a um grupo de pessoas interessadas, aos grupos de pessoas interessadas, uma prática da acupuntura, da medicina chinesa simplificada, formando os chamados médicos pés descalços. Já ouviu falar disso, certamente, algumas pessoas que estão me ouvindo, certamente já ouviram falar do chamado médicos pés descalços. Eles foram formados em seis meses, formando a medicina chinesa, incluindo a acupuntura. Medicina, a base era a acupuntura, com a adição aí de fitoterapia, de fitoterápicos. Mas, bem, esses profissionais, esses médicos pés descalços, eles realmente contribuíram. É a acupuntura, mesmo mal preparada, mesmo de segunda, mesmo de terceira categoria, é uma acupuntura que pode, quer dizer, a colocação de alguns pontos que se pode aprender num tempo curto, usando-os de maneira mais ou menos sensata, dá resultados mobres ou menos pobres, na dependência do tipo da patologia que o indivíduo apresenta. Mas, de qualquer modo, não é acupuntura de qualidade. De jeito nenhum. Diante disso, doutor Evandro, é isso que o senhor estava falando, que a acupuntura, para onde vai, eu estava falando exatamente isso, né? Quer dizer, está tendo uma expansão, não só no Brasil, mas no mundo. E eu sei qual é a resposta, mas eu gostaria que o senhor falasse diante das câmeras, situar a qualidade da acupuntura brasileira em relação ao mundo. Eu acredito que a acupuntura brasileira seja uma das melhores do mundo todo. A acupuntura que nós aqui ensinamos, nós praticamos, que nós utilizamos, que nós ensinamos aqui na aba, sem dúvida que é a acupuntura que a gente aprendeu da China, mas através da França. Foi o grande, o grande conhecimento que nós temos, veio por intermédio da França, Jorge Soledad Mohan, como eu disse. E o Jorge Soledad Mohan ensinou, entre outras pessoas, acupuntura ao meu mestre, Frederic Speth. Meu mestre Frederic Speth, e eu digo meu mestre com orgulho até. Ele fez curso de acupuntura depois da guerra, como eu estava falando, com um casal médicos alemães, a Ilse e o Erich Stiefvater, este que também seguiram o caminho da acupuntura tradicional chinesa, ensinaram o Frederico, e o Frederico trouxe aqui, e a partir do Frederico, trazendo não só o conhecimento oral dele, verbal dele, mas toda biografia, toda bibliografia que a acupuntura se fundamenta. Pelo menos os livros, os textos, as experiências mais tradicionais da acupuntura. Desde alguns milhares de anos antes de Cristo, até a vinda do próprio Sully Afras. As primeiras informações a respeito da acupuntura, que eu tenho um mau conhecimento aqui no Ocidente, foi com Marco Polo, mil duzentos e pouco Marco Polo. Mas isso foi só uma informação que havia um negócio chamado acupuntura. Depois com as grandes navegações, em que os portugueses se destacaram, nas grandes navegações descobrindo o novo mundo, os espanhóis, os holandeses, os ingleses. Então, com as grandes navegações, é que começaram a vir conhecimentos mais detalhados a respeito da acupuntura. Os portugueses se destacaram, com a ajuda dos jesuítas, ou foram os padres jesuítas, que informaram já um pouco mais avançado, aquilo que já tinha sido mencionado também por alguns viajantes esporádicos, que foram para a China e para o Japão, indicando que existia algo chamado acupuntura, algo que consistia no uso de agulhas e o uso de estímulo com fogo, com calor. Os jesuítas é que trouxeram um conteúdo muito mais sólido, muito mais eficiente a respeito da acupuntura, e foram, inclusive, os jesuítas que deram o nome acupuntura. É uma palavra inventada pelos jesuítas, jesuítas portugueses. Acus, que significa agulha, acus, acus, da quarta declinação do latim, e punctura, punctura, que significa picada, picada de agulha, acupuntura. E também o nome de moxa, moxa, que vem, que a queima, que é uma erva do ponto de acupuntura, como alguns que estão nos ouvindo sabem, mas a moxa, a palavra moxa, vem de uma palavra japonesa, que vem de uma palavra portuguesa, ensinada pelos jesuítas. Mesa, a mesa deu boxa. Na transliteração, na transformação da língua, da palavra. Então, os jesuítas fizeram. Agora, aqui, o que é que chegaram aqui no Brasil? Chegaram aqui no Brasil, os primeiros imigrantes, a primeira referência da acupuntura aqui no Brasil, vem do tempo de Dom João VI. Quando Dom João VI veio aqui para o Brasil, trouxe com ele, trouxe com ele acupunturistas de Macau, daquela possessão portuguesa na época. Dom João VI. Depois vieram, em 1858, vieram alguns imigrantes japoneses trazendo acupuntura aqui para o Vale do Ribeiro, aqui em São Paulo, e para a região de Toméa Sul, no Pará. Na região de Toméa Sul, esses imigrantes japoneses foram cuidados da plantação de pimenta do reino. E ainda hoje, Toméa Sul é a grande produtora de pimenta do reino aqui no Brasil. E acupunturistas lá. E aqui, em Nova Ibeira, para chá, controle do chá, que ainda existe também, que também acupunturistas existiram, que trouxeram. Agora, o grande medo foi quando chegou essa imigração japonesa, que vocês se referem, nesse navio chamado Kassatomaru. No Kassatomaru vieram acupunturistas que deram sequência. Só que, como eu disse há pouco, fechados, restritos, vamos dizer, eu posso até dizer, não sei se é grosseiro falar, que eram verdadeiros guetos. Veradeiros guetos fechados. Eu tentei penetrar nesses guetos, como professor aqui da Santa Casa, tendo alunos, amigos, colegas, conhecidos, japoneses, mas não tive acesso. Só depois que eu conheci o Frederico. É que as coisas mudaram. É que as coisas mudaram. Eu vou pedir para o Xerec colocar nossos links no ar, por gentileza, Xerec. Todos os links de comunicação com o nosso programa, comigo, enfim, os links para entrar em contato com a gente. Pode ser, Xerec. Está travado. Está travado, ele falou. Você consegue colocar o meu computador ou não? Ah, destravou. Olha lá. WhatsApp, 977192266. Esse é o WhatsApp para ver horário, consulta, marcar e etc. Pode usar esse número. Loja Virtual, JC Baldão. Aliás, falando em Loja Virtual, você consegue colocar o meu computador no ar, o meu caro Xerec? Consegue? Essa é a Loja Virtual, essa é a primeira página, tá? Entre outras coisas, eu queria anunciar aqui do AcuFinder, que é esse aparelhinho, que custa bastante barato, R$430,00. Ele é um localizador de pontos, tá? É importante para mim também. É importante, não é? Opa! Ele localiza e você pode estimular a cenar, né? Principalmente pontos auriculares. Pontos auriculares, né? Esse é um AcuFinder, é um aparelhinho muito pequeno, Rio Teste. Na verdade, é um Rio Teste também, né? Um equipamento que pode realizar a localização. Isso aí, o Soutor, você me perguntou, eu não concluí, mas eu quero... Pode falar, volta aqui, O que eu quero concluir é o seguinte, que a acupuntura também vai precisar, o material está utilizando recursos que no passado não tinha. Leia-se, por exemplo, não é? Eletroestimulação não existia, localizadores de pontos, estimuladores pequenos, laser dessa dimensão pequena. Eu me lembro a primeira vez que eu usei laser aqui no Brasil de brincadeirinha, de brincadeirinha, manete, de teste, o aparelho de laser era de uma dimensão, tinha mais de um metro de comprimento com um diâmetro assim. Hoje tem canetinha. Hoje tem canetinha, você resolve o problema. E vão ter outros aparelhos laser e tem o Rio Dourado, inclusive. O Rio Dourado, exatamente isso. De parte, o futuro da acupuntura também se apoia aí, né? Embora que também, na acupuntura, outras coisas estão sendo descobertas, pouquinhas coisas. A acupuntura dos vegetais e a acupuntura do solo é coisa recente. Coisa recente. Coisa recente. Não, e como a pesquisa do homem e as patologias modernas, o homem está sempre em evolução e também nos pontos, a gente está fazendo pesquisas, a própria terapia neural com aplicação sub-epitelial de procaína 0,00%, super diluída, enfim, são pesquisas que a gente está absolutamente fazendo a todo momento, né, doutor Evaldo? Isso. A gente está fazendo o próprio ponto de acupuntura, a aviação local, de proficar, ainda como você está dizendo, de outros, né? É verdade. Os outros GCs, por gentileza, as comunicações, Instagram, arroba, jtacebaldan, arroba, ponto, arroba, jtacebaldan.acupuntura, os dois canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas, tem mais algum? Ah, o acesso no site, www.jcbaldan.com.br E quem precisar de Arco Finder ou o próprio Doraco que não está na loja, pode escrever direto para mim, um e-mail, jcbaldan.acupuntura, Doutor Levaldo, estamos acabando o nosso programa, a aba está em pleno vapor com os seus cursos, as pessoas que quiserem ter esse entrar em contato, os contatos, por gentileza. Bom, aqui em São Paulo, 11-388-7009 é o nosso telefone. Ou então, eu acho, os povos que quiseram contar em respeito de cursos, etc, pode ser diretamente para mim, se quiserem, né? emleite, arroba, oalvo.com.br Eu agradeço muito a tua presença, Doutor Levaldo. Eu é que agradeço a gentileza e a simpatia que você sempre me concede. Não, eu não consigo, é absolutamente não uma concessão, não, é uma honra, é um prazer, Doutor Levaldo, é um baluarte na defesa da acupuntura, na divulgação da acupuntura, ele é conhecido nacionalmente em todas as partes do Brasil que eu já visitei e que falam da Associação Brasileira de Acupuntura e no nome dele ele é conhecido em todos os lugares em que eu andei, inclusive estive em Cuiabá recentemente, as pessoas muito como conhecem, tive com um colega lá com o Jonas que fez formação consigo e, enfim, tivemos um curso lá bastante interessante. Qualquer lugar que a gente vai e fala da ABBA e da acupuntura, Doutor Levaldo é conhecido e respeitado, né, porque sem dúvida nenhuma os seus fundamentos, além da paixão pela acupuntura, tem o fundamento científico, tem a experiência clínica, a experiência prática, tem a experiência filosófica e existencial e, além de tudo, tem a experiência humana, né, que é um grande coração, é uma pessoa de boa índole, de estímulo às outras pessoas, de uma visão igualitária, realmente é um grande exemplo não só de profissional, mas também de professor, de colega e de amigo. Eu agradeço muito, viu, Doutor Levaldo? Obrigado, eu, obrigado pelo exagero também. Somos dois exagerados. O exagero é recíproco aqui. Eu quero desejar a todos uma excelente semana, eu coloquei no Face uma chamada, TPM, acupuntura, para as pessoas falarem, me ajudarem na pauta. Semana que vem eu recebi a Doutora Marlene Siqueira, nós vamos falar sobre TPM, então a mulherada está livre e solta para fazer as perguntas, só não vale rasgar a tela do computador, nem atirar o computador no chão, porque as pessoas estão falando assim, ah, eu fico muito nervosa. E a computadora ajuda. Ajuda muito, né, Doutor? Opa! É, porque as pessoas têm falado muito disso. E na menopausa também, viu? É, as grandes questões são da menopausa e da TPM, do nervosismo. As pessoas, elas ficam muito nervosas, inclusive recorrem até remédios psiquiátricos aqui, já tem alguns comentários. E sobre a acupuntura, falaram por que a amoxa é tão pouco difundida, porque uma pessoa se tratou e foi muito bem... Geralmente, os países... Posso ver? Ainda dá tempo? Não dá, o xeré que já tá. Rapidinho. Geralmente, é mais rápido. É mais comum nos países que são de temperatura mais fria. Mais fria. No Japão, por exemplo, o amoxa é muito mais utilizado do que, digamos, aqui ou do que mesmo na Europa. É, né? É, sim, assim. Mas, ponto, é fraquezas de órgão de qualquer um. Não, não é isso. E tem indicações também específicas. Se souber, se a pessoa souber trabalhar bem com uma agulha também, logicamente, pode usar a amoxa como auxiliar, digamos. Uma associação dos dois. Acupuntura e amoxa. É que é o... É a grande sacada. Ginchufá, como diz o chinês. Quer dizer, é um método para os dois. Em que tanto um quanto o outro, toda a arma, deve ser utilizada. Não é só o canhão, a metralhadora também. É isso aí. Eu vou... O Xeré que já está bravo, eu quero encerrar aqui, porque além de ele estar bravo, ele é feio. Quando está bravo, piora. Então, para evitar acidentes, eu vou terminar o programa aqui agora. Desejando uma excelente semana. Semana que vem, Marlene, doutora Marlene Siqueiras vão falar sobre TPM. Mande suas sugestões de paulo para o meu Facebook. Boa semana a todos e até segunda. Mande suas sugestões.